A CIDADE NO BRASIL 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 EU ESTOU! Mais um rei Sacção se submeterá! Me chame de rei antes de morrer! Jogando sujo, não é? O rei Rued, ordena sua morte! Oswald! Me chame de rei! Me chame de rei! Saiam! Agora! Salvo o pai de todos! Tente morrer bem! Corram para a ponte! Vai, vai, vai! Eles estão parando! Eles estão parando! Abrimos uma boa distância dele! Podemos descansar um pouco! Por Thor, ele lutou bem! Furioso como Braza! Devíamos voltar lá! Oswald pode ter sobrevivido! Ruud também! É possível! Os homens de Ruud vão se aproveitar disso! Temos que estar prontos quando atacar! Iremos para Norwich! Encontre-me lá quando puder! Ele morreu como herói! Ele morreu como herói! As escudeiras de Odin irão! As escudeiras de Odin irão! Aplausos! 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 Sabe a gar說!